Estão falando que esse game é tão badara que o servidor se recusa a iniciar. Nada, já achei. Mano, pior que esse jogo tá com uma carinha de que é badarinha. Tá com cara, não tá? Mano, é que nem você falou, Limeia. Instalou coisa de 2008, tá ligado? O visual do bagulho era, mano, o bagulho de 2010. Cara, tá com cara de muito badara. Mas eu não, sem preconceito. Vamos entrar, às vezes é o melhor jogo. Não, mano, você abriu o jogo? Você abriu o jogo, Stilega? Eu tô esperando, né? Vai em Caracter e vê quanta coisa tem pra personalizar. É só isso, Betê. Cara, esse jogo vai ser muito badado, mano. Tá, tem um ursozão aqui. Quando vocês nascer, cara, é um jogo de sobrevivência, onde até o momento a gente não sabe muito o que tem que fazer e do que tem que sobreviver, velho. Não foge muito a todos os outros jogos de sobrevivência que a gente já jogou, né? Pô, caí no lago aqui. Tô na beira do lago agora. E a história? Cadê a história? História. Que é demais, né, Elimin? A história é a gente que cria. O que faz é nosso. Cada um faz a sua história, velho. Os caras já criam o jogo. Vamos lá, rapazes. Eu tô com o coelho no meu inventário aqui. Eu já tô com preconceito nesse jogo. Cara, esses jogos que você pega o animal e coloca no teu inventário, bicho... Por que, cara? Tem o preconceito. Eu tô com o preconceito. Eu tô com o preconceito, Elimin? Eu tô com o preconceito mesmo. Eu tenho preconceito também com esses joguinhos. Os joguinhos parecem que foram feitos por uma empresa de 10 pessoas. Ué. Vamos ver quem vai ser o primeiro. O bicho me atacou Broken Leg. E aí, morri. Aí, legal, legal. É que é reembolso, né? Não, 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 não. Cara, eu não morri. Eu tô tranquilo, velho. Onde que é pra fazer reembolso mesmo, Elimin? Pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos se encontrar na caverna, velho. Vamos se encontrar na caverna. Você passa a maior parte do jogo andando aleatoriamente, se esquivando os predadores pra pegar itens aleatórios e mochilas jogadas no mapa. Então, mas a gente não se juntou. Vocês vão ter o mesmo triste fim dessa pessoa que não tem amigo, tá ligado? Porque se ele tivesse amigo, é tipo assim, ele ia falar não dá pra encontrar os amigos, não é legal jogar com os amigos. Olha lá. Muito bom esse jogo, mano. Eu vou falar, velho. Que jogo horroroso, velho. Que jogo horroroso, cara. Eu não morri nem nada, mas esse jogo é muito ruim, velho. Que jogo horroroso, velho. Que jogo horroroso, velho. Vambora. Ué. Muito ruim, velho. Muito ruim, velho. Não, não, não. Tem expedição subaquática. Pera aí, cara. Dá uma chance pro jogo, pô. Não vai dar não. Cara, vamos mandar real? Quer jogo de sobrevivência? Mexe Minecraft aí, pô. Jogo tá há 20 anos aí. Nossa, ele tava esperando essa oportunidade. Ele me tem a cara do Minecraft, velho. É, pô. Ó, 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 ó. Tá, ó. Nossa, que beleza. Aqueada, 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 aqueada. É em cima de novo, naquele mesmo lugar? É, é. Ó, Stilega, é só ficar na humilde. E vou falar, BT tá jogando, viu? Não que... Bora, 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 recria. Senão eu vou pro CS aqui. Eu vou jogar um Verizon solo aqui, velho. Por quê? Se ficar nessa palhaça... Ah, você não tá jogando? Não, o BT não tá jogando. É só... Ah, então, peraí. Reliciou, reliciou. Voltaram ao menu, voltaram ao menu. Voltaram ao menu. Cara, a gente tava indo longe demais sem alguém ter visto, né? A praça é nossa. Agora eu entendi porque ninguém tinha chamado o rádio. Eu achei que o BT tava jogando fino. Não, ela vai aparecer. Ela vai aparecer lá em cima. Alguém, alguém já... Ah, o BT, o BT já tá sendo preso, ó. Que good jazz. Olha lá, que good jazz. Que good jazz. Aceita a prisão, BT? Aceita, ele já puxou a arma, velho. Ele já puxou a arma. Ele já tá correndo. Ó, não. Voltei pra reliciar. Eu tô fechando o jogo. É, não, é, não. Ó, aceita, aceita, aceita. Eu já fui preso. Aceita. Aceita que daqui a pouco a gente libera. Como que aceita? Só ficar parado. Legal, legal, legal. É muita bala ser preso, pô. Não, não, não. É muita bala ser preso. Ele cair, ó. Ele vai testar o limite dele. Agora o Stilega vai liberar ele também, tá ligado? Vai liberar o Stilega. Eu vou te liberar, peraí, peraí. Vai gerar o Stilega também. Peraí, eu já vou soltar os dois, velho. Eu já vou soltar os dois. É, acabou. Nossa. Não viu, não viu o Gal. Não, mas ele vai ver o Stile, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Caramba, cara. Não dá, bicho. Tá, só que agora, Liminha, é só você que consegue entrar na área VIP, Liminha. Ué, ué. Ah, era só eu não ter liberado essas duas linhas, cara. Cara, isso é uma punição, velho. Bora, vem rápido, bora, 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 BT. Não pode fazer mais daqui, Henrique. É, não faz, porque o cara aqui sai rápido. É inacreditável, cara. Às vezes, é inacreditável. Você já foi preso, merece, merece. É inacreditável, tá ligado? É inacreditável, cara. É, não. É inacreditável, cara. Vamos fingir que nada aconteceu, vai. Aqui, ó, tá de boa. Já tô com os quadrão aqui de boa. Olha lá, já tá chamando o rádio, velho. Já tá chamando a reserva, Zé, Zé, Zé. Que onda, cara. O Gal já foi pego. Ei, bom, posso falar? Eu, por exemplo, nessa parte do mapa, eu que sou a minha primeira vez hoje, eu já não erro mais, estilo. Então, esse comecinho, vamos errar. Foi mal, BT. Eu nunca tinha ido ali. Tipo, olha como eu tô falando contigo, Henrique. Ó, vou dar uma golezada pra tu ver. Não dá, Steve. Não dá. Você tá disputando pra ver se é mais puro que o BT. E pior que eu não ia. Golzinho, viu? Agora eu vou dar uma animada. Ah, não, velho. Desse jeito não vai dar. Se você não gosta de jogar, avisa. Ô, BT, você falou assim, pano. Aí você falou, mano, pô, eu peidei assistir vocês jogando, é good. A outra vez que eu joguei, eu tive a impressão de que o jogo era ruim, mas aí eu, pô, acho que eu tava jogando com muita gente burra. Mas o jogo é good, velho. Mas eu chego num jogo. Você já tá lá, vocês já estão no rolê. O papagaio aqui fica na câmera toxando. Toxando o quê? Quando a gente tá dando tudo certo... Irmão, tava dando tudo certo. O Gal foi alastrar, você ficou calado. Aí eu não consegui achar... Ah, BT, caga a lata, BT, caga a lata. Tô chando, tô chando a mente, velho. Aí, meu irmão, pode ser o jogo. Irmão, Deus, Deus pode criar um jogo. É proibido o falado. Eu vou te tirar daí, cara. Ele só falou, você não devia estar aqui. Eu vou te tirar pra... Só te escoltar pra fora. Aí você puxa a pistola, mata o cara. Eles... Relaxa, é... Acontece. Acontece. Depois do final... Não tem que criar tempestade também, não. É copo d'água, não. Vamos embora. É. Acontece. Você burra, acontece. Tu me deixou nervoso, velho. Eu tava de boa. Menino, tu me deixou nervoso, velho. Eu tava de boa, velho. Calma, é a primeira vez. Calma. Primeira vez do BT. Caralho, tu é chato. Como é que você é chato assim? Que que eu falei o quê, cara? Eu tô narrando o jogo. Eu fico quieto. Eu fico quieto. Eu não faço mais aqui nenhum comentário. Não faço mais comentários. Você fez seu game? E, ó. Você ouviu... Eu ouviu alguma coisa? Você ouviu alguma coisa? É muito guarda, velho. Se bobear, eu vacilei de ter soltado você, BT. Me soltou? Faz tempo, velho. Ó lá. Tá vendo, né? Zero. Nossa, isso aí, ó. Depois a culpa é minha de ter soltado. Não, calma, calma. Falta comunicação, velho. Mas tudo bem. Beleza, botei o fot... Botei o fotossauro, mas vou morrer. Ó, é nessa sala aqui que eu tô, que precisa vir. Vai. Nossa, o do outro lado. Nossa, o Bulldozer. Esse cara aqui é treta. Não dá pra trocar. Ó, peguei o pendrive. Essa daqui, ó. Tô pegando a pintura. Beleza, é só jogar no helicóptero. De cover. É, por exemplo, é... Joga, joga. Joga. Beleza. Vai embora. Fugir, fugir. É aqui, Jean. É aqui. É aqui. É aqui. Conseguimos. Conseguimos. Quem sabe, sabe o pau. Vamos. Vamos. Fugir, fugir. E me turn that whole gallery into a piece of expressionist art. Oh, look. Yeah. And you gotta... And you gotta... You gotta...